Durante os cinco dias de feriado, aproximadamente 160 mil veículos devem passar aqui pela BR-277, sentido litoral do estado. Os horários de maior movimento são esperados para hoje à tarde e também na volta do feriado, na terça-feira, quando devem passar pela BR-287, aproximadamente 2.800 carros por hora. Quem está aqui comigo e tem mais informações é o policial rodoviário federal, Valdecir Schuster. Valdecir, quais são os cuidados que o motorista deve tomar antes mesmo de sair de casa para evitar os acidentes? Bom, a viagem começa mesmo antes de sair de casa, que é fazer a manutenção preventiva do seu veículo, seja a parte mecânica ou elétrica. Verificar a parte de documentação do veículo e do condutor, saber se vai estar tudo em dia, dentro da validade. Verificar se existe a existência de cinto de segurança para todos os passageiros do veículo, que é obrigatório. E também saber se ele vai ter combustível ou se nesse caminho vai ter um posto de combustível para ele parar a abastecer para evitar de ficar no caminho para uma pane seca. O que o motorista deve fazer em caso de um acidente, uma pequena colisão? Quando for um acidente sem grandes proporções, apenas danos materiais, uma colisão traseira, que acontece muito nessa época de feriado, e podendo fazer com segurança, eles que retirem o veículo da pista, com acostamento, ou até fora do acostamento, um lugar mais seguro, para aguardar a chegada da Polícia Rodoviária Federal para a confecção de boletim, enfim, o trame que for necessário. O que a gente recomenda é que não fique parado sobre a pista por causa de um acidente pequeno, que pode causar um congestionamento e, consequentemente, gerar mais acidentes, em virtude dessa pequena colisão. A previsão para a maioria dos dias agora de feriado é de chuva, de céu encoberto. O motorista deve redobrar a tensão, principalmente nos trechos de serra? Com certeza. Reduzir a velocidade, andar com os faróis acesos no seu veículo, manter uma distância de segurança com o veículo que está à sua frente, e nesse aspecto também a condição dos pneus do veículo, que são muito importantes os pneus, em condições boas de transitar. Muito obrigada pelas suas informações. Lembrando que, em caso de emergência, é só ligar para o telefone 191, o telefone de emergência da Polícia Rodoviária Federal, de Curitiba, Thaís e Leonardo. Obrigada. Obrigada.